Vamos começar então com o nosso primeiro candidato, o grupo Amargue. 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 Uau, 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 uau. Grupo Amargue, pessoal. Para falar um pouco sobre a apresentação do grupo Amargue, eu queria que a Mirna falasse um pouquinho. Vai, Mirna. Olá, grupo Amargue. Gostei bastante do trabalho de vocês. Já conheço alguns, sei da seriedade, sei do comprometimento. Gostei bastante da coreografia. A parte técnica também, muito bem trabalhada. Fizeram uma ocupação boa do espaço. Exploraram a música de forma adequada. No entanto, eu tenho algumas considerações que, caso vocês cheguem à final, será válida. Penso que precisa trabalhar mais a expressividade. A bachata é uma dança muito sensual. Precisa explorar essa sensualidade não só no corpo, mas também na expressão facial de vocês. Sintem mais falta de energia, principalmente nos alongamentos e na finalização dos movimentos. Vibrem. Bachata, sensualidade, energia. Deixem essa energia sensual tomar conta do corpo de vocês. Sintem falta também do contato visual. Precisa trabalhar mais esse contato visual. E os meninos precisam esquecer o chão. Não olha para o chão. Faz contato visual com a tua parceira e transmite essa energia. No mais, parabéns. Vocês estão no caminho certo. Parabéns, meninos. Isso serve para o apresentador também, né? Vão com vocêstage, né? Obrigado.